Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Neon Elástico. Pois é, o Neon lançou aí a modalidade Elástico no seu cartão de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Já pensou você ter um cartão de crédito como esse daqui com limite aí no caso meu? 1.200 reais, já mostrei o vídeo pra vocês, que foi aprovado 1.200 reais no crédito. E vocês podem usar o cartão limite e poder ter um elástico assim, aumentando então o limite do seu cartão de crédito do Neon. Já pensou? Pois é, agora é possível com o limite elástico. Nada mais, nada menos que o limite emergencial. No entanto, o Neon chama de limite elástico. E eu vou mostrar pra vocês. Leandro, como que eu faço também pra aumentar o limite do Neon? Dicas do Neon pra vocês também. Vamos acompanhar na tela do vídeo. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, meu limite disponível é 1.200 reais, conforme eu estou mostrando pra vocês. E logo em seguida, você observa aí, limite selecionado 1.200, disponível 1.200, mais limite elástico. Limite elástico, ao ativar todas as compras acima do limite, serão analisados e podem ser aprovadas, sem tarifas. Quero mais limite. E agora? Veja como você pode conseguir mais crédito. Lembrando que esse botãozinho laranja, que vocês estão vendo logo aí, escrito limite elástico, precisa estar ativado conforme eu estou mostrando pra vocês. Por quê? Porque se você ultrapassar o valor, no meu caso, 1.200 reais, e eu gasto 1.500, o Neon pode fazer uma análise rapidinha e aprovar pra mim a minha compra de 1.500 reais, baseado ao meu limite elástico, que é o limite emergencial. Só que o legal aqui é que ele não cobra tarifa, tá? Então, geralmente, os bancos cobram aí 25, 25,90 de limite emergencial, sendo usado pelo cliente, né? Aqui no Neon, se eles liberarem o limite pra você a mais, você não vai pagar tarifa sobre isso, ok? E pra aumentar o limite do Neon, segundo as dicas do Neon, veja. Quer aumentar seu limite? A gente te ensina. Você pode adotar alguns hábitos para aumentar as chances de te dar o limite maior junto ao Neon. Continue usando o cartão. Estamos sempre olhando o uso do seu cartão de crédito para avaliar a possibilidade de aumento de limite. Use mais o seu cartão de crédito. Conforme vamos conhecendo melhor os seus hábitos de consumo, podemos aumentar o seu limite. Pague suas faturas até o vencimento. Pagar o valor integral da sua fatura em dia é o mais importante para aumentar as suas chances de conseguir um limite maior. Usar a função débito automático para pagá-las ajuda ainda mais. E ainda você tem a possibilidade de ser cliente Neon+. Neon+, você atinge as regrinhas que são 10 compras. Usando o cartão virtual ou o cartão de crédito ou o cartão de débito físico, você pode ganhar aí 3 saques grátis por mês usando o Neon a seu favor. No caso, fazendo 10 compras, tanto no virtual, tanto no físico, quanto no cartão de crédito. Tá certo? Você precisa de fazer 10 compras dentro de 30 dias. Use seu cartão Neon e controle melhor os seus gastos com o nosso saldo inteligente. Em breve, novas missões estarão disponíveis. Em breve, para você conquistar ainda mais prêmios. Também você precisa ativar aqui nesse laranjinho aqui o botãozinho. Flegar aqui, deixando ativado. Tá certo? Domine sua vida financeira, complete as missões e ganhe recompensas. Os prêmios podem ser cupons em serviços, cashback, limites adicionais e benefícios para a sua conta. Você atingindo a missão do Neon+, atingindo 10 compras no mês, você vai ganhar 3 saques grátis e caso você precise usar o quarto saque, vai ser cobrado R$ 5,90 pelo quarto saque. Tá certo? Agora vamos conhecer as tarifas, se existe no Neon. Veja. Emissões de boletos grátis, transferências grátis, abertura de conta grátis, manutenção da conta grátis, encerramento da conta grátis, emissão de cartão grátis, anuidade do cartão de crédito é grátis, emissão do cartão Neon débito é grátis, transferência entre contas do Neon é grátis, demais transferências é grátis, demais saque na rede 24 horas R$ 5,90, demais depósito via boleto é zero, compras internacionais, spread 4% mais R$ 6,38 de IOF. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também, nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda, temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a novidade do Neon, limite elástico, maior limite, poder de compra do cartão e você ainda pode aumentar o limite do Neon com as dicas que nós passamos para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Paulo Macedo, um grande abraço. Jefim Araújo, um grande abraço. Tiago Toslon, um grande abraço. Bruno de Oliveira, um grande abraço. Cláudio Rebouças, um grande abraço. Vânia Bessa, um grande abraço. Alan Dias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.